olá meus caros internautas bom dia boa tarde boa noite pra você que está vendo mais um vídeo do canal agora com um vídeo sobre gatos engraçados uma sequência de vários vídeos você vai ver sobre os amigos do homem gato os vídeos engraçados deixe seu like comente e compartilha para ajudar o canal a crescer um abraço a todos e fique com o vídeo até mais e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto